Porque eu vou chamar as lendas, as feras, já vou chamar logo, o pessoal não quer enrolar assim não, o pessoal quer jogo e eu também. Vem pra cá, Felipinho, o rei da puxadinha. A fera a ser batida da Liga Brasileira de Sinuquinha. Dois títulos seguidos, o homem que mais venceu entrando na arena aí, ó. Tá aí pra vocês, Felipinho de Sinuca recebido com aplausos e agora sim, o homem é rápido. Pega aqui, na grua aqui, Gibi, ó isso aqui, o homem já fez uma camiseta com os dois troféus. Que gráfica é essa que faz tão rápido? Essa é uma gráfica particular minha, né? Faz em três dias, tá pronto. Aí sim, depois você me manda o contato, já vou te entrevistar, vou chamar aqui o seu desafiante que não é nada fraquinho, nove vezes campeão, brasileiro de sinuca, não sei quantas vezes paranaense, o monstro Noel Snooker. A fera diretamente de Curitiba pra enfrentar o Felipinho. Dois curitibanos se enfrentando, ele entrou mais tranquilo. Entrou no modo diazepam, sossegado, tranquilo. Concentração, concentração. Eu cumpri com o meu diretor toda hora. É o seguinte, galerinha, temos aqui duas feras diretamente de Curitiba, vão se enfrentar em quem faz quatro vitórias, avança pra amanhã que são as semifinais e finais. Mas, regra suja, o jogo é o Bola 8 que você já conhece, regra Liga Brasileira de sinuquinha, beleza? Vamos socando aquele like, tá faltando um like aí na transmissão. Vamos compartilhar, começar aqui com o Felipinho na hora que eu chamei. Vamos pro grande jogo, Felipinho? Tá ansioso? Vamos, vamos pro grande jogo aí. O Noel, o grande jogador no mesão e na mesinha também, né? É muito tempo já, a gente já se conhece, 13 anos aí atrás e querendo ou não é o nosso professor. E sempre tem aquele respeito, não só no jogo como pessoa também, o Noel, mas aqui na mesa a gente vai ver quem jogar melhor, quem errar menos também e vamos ver quem é o vitorioso de hoje. Normalmente tem aquela questão do mais novo respeitar o mais velho e eu senti um pouco isso lá no Opul chinês. E lá era um jogo mais neutro, aqui teoricamente é um jogo que você domina mais. Vai entrar com respeito ou vai mostrar aqui o Felipinho pro Noel? Bom, é, o meu jogo, o pessoal já sabe que é meio agressivo mesmo, é ir pra frente, matando bola e querendo assustar o jogador. E é o que eu vou fazer com o Noel, ir pra cima dele, tentar impressionar ele e esse é meu jogo. Show de bola, que jogaço! É, você terá ser impressionado hoje, Noel. É isso aí, fazer a abertura de um campeonato não é fácil, até porque você tem a responsabilidade ali, sempre às vezes é bom esperar o primeiro jogo, pra você ir vendo um pouco a corrida da mesa, enfim, não que a mesa não fica correndo pra lá e pra cá, mas sabe como é, né, dá aquela concentrada. A corrida do pano, né Noel? Também, mas realmente agradeço as palavras do Felipinho, conheci ele há muito tempo, logo que ele começou a praticar, como eu falei, ele esteve no meu snook com 13 anos de idade no centro de Curitiba, então respeito muito ele, sei que ele é um talentoso nessa modalidade aí, né, já vem se destacando há bastante tempo, né, não tô puxando aí a sardinha pro lado dele, mas os resultados mostram o talento dele, né. Serve pra ser o pai dele, mas aqui na mesa hoje vou ter que mostrar tudo que eu tenho de habilidade também, sou um jogador agressivo, acho que todos já conhecem o meu estilo de jogar, então hoje vamos ver quem vai poder ter, assim, umas boas tacadas pra se classificar pra amanhã, né. Você disse que o Felipinho, você conheceu ele com 13 anos de idade, com 13 anos ele já era promessa de ser um fenômeno? Já, com 13 anos o que ele fazia é coisa que poucos taquistas fazem, né, ele tinha um talento muito forte, já trancava a partida, já puxava, eu acredito que o jogo dele, ele só teve mais experiência, se você perguntar isso pra ele, ele vai confirmar. As mesmas puxadas que ele dá hoje, praticamente, a mataria quase que era igual, pode confirmar pra ele. É verdade isso aí, Felipinho? Sim, sim, verdade, o Noel também mesmo falava, né, falta muita malandragem pra você, você só sabe matar, não sabe onde deixar a branca, essas coisas, mas mataria você tem muito. Então vamos ter um jogo pra frente, é o que vocês prometem, um jogo agressivo, uma trocação de mataria aqui. É isso aí, a gente também tem um bom conhecimento de defesa, então quem vai ganhar é o público, as pessoas que estão nos assistindo aí. Show de bola, pedi pra vocês agradecer os patrocinadores de vocês e vamos pro grande jogo. É isso aí, quero agradecer o meu patrocinador aí, a Papaguara, Betpix Games, Bilhares Del Rey, que tá na parceria sempre, Aquecedores Jardim aí, nosso parceiro aí também, e a todos os fãs que estão assistindo aí, acompanha aí, que vai ser grande jogaço hoje e amanhã. Show de bola, Noel, sua vez? É isso aí, eu quero dizer mais uma vez que eu não estou aqui por acaso, estou aqui porque eu tenho uma equipe por trás de mim, né, Então agradeço a toda a equipe Noel Snooker, que estão no trabalho lá em Curitiba, o Vinícius Turmina, que está aqui, Vem me acompanhar, toda a minha família e os meus apoiadores aí, que é Max Tacos, Biscoitos Papaguara, Bola Bufalo, Terme Caldeiras, Que me apoia no canal Noel Snooker, pra quem não é inscrito, aproveita, que todas as semanas a gente posta lá um videoaula. Então agradeço aí meus 240 mil inscritos, chegamos hoje. É gente, hein? É bastante gente, e olha que você trabalhar aí 100% produção Noel Snooker, toda semana levando um videoaula, Sem falhar, nem uma semana em 3 anos, é muita correria. Então eu tenho que agradecer a todas as pessoas que torcem por mim, e quem ganha é todos os paranaens que estão do meu lado também. Show de bola, e finalmente, como diz Noel Snooker, a bola vai rolar, vamos MC Chão? Vamos comer, chamar esse grande jogo, esse clássico da sinuquinha. Vamos lá, maravilhoso aqui, e vamos passando aqui. Ixi, olha que coisa bacana a tecnologia. Hoje ficou bom. Estamos ali, ó, na arena galera, lá embaixo, e a gente aqui nesse bar maravilhoso, como sempre aí, regado aqui pra gente, né? Com certeza. Os petisquinhos que a Mari traz pra gente. Obrigado produção, vocês são maravilhosos demais. E ó, aquecimento, tem salaminho hoje. Tem salaminho. É, nem trabalhar, ele diz, não, tem salaminho, eu não vou. Tanto que o convidado, na vez passada, trouxe o quê? O que você ganhou de presente, MC Chão? Um pacote de salaminho aqui, pra gente poder degustar na live. Quero agradecer. Alegria. E, ó quem chegou aí, ó. PH na área, já chegando no... Peguei pra cá, meu irmão. É, já estamos naquele jeito, né? PH, chega aqui que isso aqui é igual coração de mãe. Deixa eu passar. Sempre cabe mais. Rapaz. E você tá, bico seco aqui, não rola. Pô, bico, pode ficar aqui no meio que você, você arrebenta, rapaz. Você arrebenta. Eu tô um pouco gordinho, PH. Tô sentindo que essa Copa Mundo da Sinuca, velho, e LBS, né? Com esse tratamento todo maravilhoso, tá me deixando fora do meu shape. Sério? Você tá perdendo um pouco do... Tô precisando entrar lá no teu treinamento lá com o monstro. Ah, mas aí o Jacó, Jacó, ponto ogro, nosso preparador. Enquanto, galera, lembrando que está no aquecimento aí, eles têm dois minutinhos cada um, pra, na verdade, esse aquecimento serve mais também pra gente entrar com o braço um pouco mais quente, né, Luiz Michel? Serve muito mais psicologicamente pro jogador pegar mais firme nas bolas e também testar um pouco da sola ali e como tá correndo a mesa. Exatamente, já vai aquecendo ali, já vai ficando com os pulso firmes e se preparando, né, tirando um pouco da adrenalina do jogo. Um brinde, né, PH? Pra que esse vai ser um jogaço, um jogaço desse sem brinde. A galera de casa fica emocionada. É como a gente tava comentando, esse aquecimento é muito mais psicológico do que funcional pro jogo, afinal de contas eles já são jogadores treinados, né, em altíssimo nível. É, é mais pra dar aquela soltadinha de braço, né, um pouquinho antes de começar a partida. Lembrando pra galera de casa que cada jogador tem dois minutos de aquecimento. Serve também pra encabular o adversário, porque essa bola aí vai pra você. Já intimidado. O cara que vai aquecer do meu lado e mata essa bola aí, eu já começo, eu quero nem olhar o cara aquecendo, eu falo, ai meu Deus do céu. E ali temos o nosso fenômeno. Quem, quem, quem? O nosso quem da sinuca. O monstro. George Clooney. George Clooney, da sinuca brasileira. Alô, Ricardão, manda aquele piscadinha pra gente, né, vamos ver a piscadinha dele. Fecha o close, né. Ah, louco, vão. Luva de Mickey na área ali, já preparado, dando aquela arrumada no triângulo, que já já a bola vai rolar no pano. E que horas são agora, PH? Só pra saber se é ao vivo pra galera de casa. 19 horas e 2 minutos, mas que eu sinto como 7 e 2 da noite, de horário de Brasília. Estamos com quase 7 mil ao vivo, cabe muito mais pessoas já pra gente inaugurar esse grande jogo, beleza? 7 mil, nem começou a rolar a bola, então hoje promete grande audiência pra vocês. 50 mil. Nossa senhora, eu pensou? Tá, eu já jogo passinho. Aí tava bom demais. Hoje temos a volta do Mike Teixeira de Freitas, estreia do Igor Figueiredo, o Baianinho defendendo o seu cinturão desse campeonato e o Filipinho que vem com a melhor fase da vida dele. Fora as outras atrações que são gigantescas, como o próprio Noel, que é várias vezes campeão brasileiro e incontáveis vezes campeão paranaense. Sem sombra de dúvidas, a maior Copa da história da Sinuquinha. Maior Copa Mundo da Sinuca da história aí, chegando, olha lá, jogadores lado a lado ali, ambos de Curitiba. Coro Vai Comer. Achei interessante, PH, quando o Noel falou pra você que já conhecia o Filipinho jogando garoto, já viaja o potencial. Já os dois de Curitiba, né? Acabaram historicamente já se conhecendo desde novinho e como ele disse, o Filipinho apresentou o talento desde as suas primeiras tacadinhas aí, né? Com 13 anos a gente jogava alguns anos porque o pai dele era dono de um bar lá em Curitiba. Bola tá totalmente alinhada ali, vai sair o estouro em questão de segundos. Vamos rasgando o like, Sinuqueiros. É um grande jogo, Noel, tirando suas últimas dúvidas ali. Lembrando que a gente fez um enquete pra vocês. Se bola cuspisse, eu sou a favor de valer, porque a gente tem um VAR aqui pra reorganizar as bolas no lugar certo. Mas a grande maioria da galera diz que é normal. Bola voltou, joga o jogo que segue. Então, se alguma bola voltar, acontece raramente, mas acontece. Vai tá valendo tudo isso aí, tá bom? Vamos que vamos. Já diz o José Xavier aqui no chat, vão me matar do tédio. E o Ciro falando, evento incrível. Parabéns, PH e Betway. Nosso trio aqui, eu chamo que é o trio de ataque da Copa Mundo do Ciroca. E nós vamos pro ataque, PH? É, você não pode ir pro ataque na hora errada, igual o Fred fez, que aí na Copa nós já tá descansando. Se não descansa a gente novamente, é verdade. Já perdi a amizade com um jogador aí, mas tudo bem. Michel, vamos pro jogo? Fico preocupado com a gente no trio de ataque, porque PH tá... Ih, rapaz, agora é a hora da moedinha. Vamos ver, Ricardão vai jogar a moeda pro alto. Vamos ver quem começa, quem escolhe aí a estourada. Olha lá quem cai, escolhe. Vamos ver. Ih, ó, Filipinho ganhou e deu a saída ao Noel. Então o Noel vai dar o nosso famoso espalha-brasa aí pra ver o que que acontece. Vamos ver o que que vai rolar aí nessa primeira tacada. A primeira tacada aí da Copa Mundo da Sinuca 5PH. É, e começa aí os primeiros movimentos do Noel Snooker. Vai ser a primeira tacada, o primeiro estouro aí que vai estourar com um taco específico e jogar com outro, hein? Vai pegar o Goiabão apenas para estourar esse jogo. Dá início à grande Copa Mundo da Sinuca em sua quinta edição, que pode ser a sua edição mais histórica, sinuqueiros. Em campo, Filipinho, rei da puxadinha contra Noel Snooker, o jogador que foi mais uma vez campeão paranaense. E Filipinho já vai nessa bola maior, bola 14, encaçapada. Começamos com tudo a nossa Copa Mundo da Sinuca, sinuqueiros. Exatamente, o Filipinho já vai nas bolas de maior valor aí. E olha, Michel, como já está bonito para ele fazer uma lenha aí, né? Tem duas bolas bem posicionadas no meio. Já mata essa agora mexendo ali no 11. Olha lá, e nem mexeu, já puxou para trás. E olha que preparação. É, foi bonita essa, PH. Podemos ter já um susto no Noel Snooker aí do Filipinho? Sim, o Filipinho começou com tudo. Pode nem jogar o Noel Snooker, né? Claro que depende de uma colocação perfeita. Mas sabe o que eu já sinto? Que eles estão muito mais afiados do que estavam na Liga Brasileira. Os jogadores já começaram com outro nível de mataria, MC Chão. Essa é a quinta Copa Mundo da Sinuca. Inclusive, a maior Copa de Sinuquinha de todos os tempos. Então, não é para menos, né, Clominha? Nossa, não é para menos, não. Isso daqui é o maior evento brasileiro de sinuca. De longe, você pode ter certeza disso. A super, uma mega produção. Isso tudo feito especialmente para você, da comunidade de sinuca, que merece isso e muito mais. Vamos ver essa matada no... Olha, vai pegar o 11. Um pouquinho mais de força, hein, PH? Um pouquinho mais de puxadinha. Ele pegava o 11 de retinha, mas está bem concentrado o Filipinho. Pode até acertar esse fino girando, mas jogada difícil. Pode ir no corte também o Filipinho. O corte prepara o 9 para o fundo. Olha o corte do Filipinho. Pegou na trave desse 11. São os primeiros movimentos sinuqueiros. Noé, o Sinuca ainda tem sete bolas em campo para conseguir fazer aí, se igualar com o Filipinho, que tem apenas duas. Lembrando que quem matar a bola 8 vence. Esse é um jogo que joga-se maiores contra as menores. Como seria maiores e menores, Clominha? Explica para o pessoal de casa. É, maiores e menores. Está aí, na tela. Você consegue ver até pelas bolas do Noel ali embaixo, né? Então, as bolas de cor cheia, né? Que não tem as listras. São as bolas de menor número. Está lá 1, 2, 3, 4, 5, a 6. Já foi envelopada. A 7 está no pano ainda para o Noel. E as bolas listradas, né? Que são as de maior número. Fica na mão dele. O rei da puxadinha. E olha, Michel, quando você começa um jogo, assim, que tu vai dar a tua primeira atacada e teu oponente já matou quase tudo, influencia alguma coisa ou é normal? É normal, né? Porque são jogadores de alto nível, são jogadores excepcionais. Então, tem que acostumar. Tem que acostumar com susto a todo momento. Exatamente. Não tem tempo bom para eles. Para jogador de alto nível, as bolas tudo abertas, ele já considera que está morto. Então, quando ficou daquele jeito ali, o Filipinho pós-matar a primeira, o Noel já saberia que jogaria já na desvantagem nessa ficha, mas ele está tentando equilibrar de forma tática agora. O que resta para ele é equilibrar de forma tática, já que ele acabou não matando e descolando as dele até o momento. E o Filipinho usando a vantagem aí, como conseguiu já executar bastante bola no começo, agora já colou o 7 ali, que é a maior bola do Noel, e já dificultando a armação dele ali, deixando o Noel meio que travado com as bolas quase todas no pé da tabela. É, e o Noel que tinha conseguido tirar esse 11 aí, né, da caçapa ali, né, botando o 7 ali, o zagueirão ali na frente. O Filipinho foi de tabela para ser punido só em uma bola, né, porque aqui na regra suja, a galera de casa já está acostumada, né, na regra suja, se você for direto em bola perde duas, se você for na tabela você perde uma. E agora o Filipinho deu aquela rolada no 11 para o fundo, tá lá, ó, tu, 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 no CTI, Miss Schell. Muito bom. Falando em CTI, vamos ver se daqui a pouco tem cirurgia aí do doutor Maicon. Ah, ele vai operar, hein. Ele disse que vai operar no pano, na mesa, a mesa de cirurgia, pano verde. Então, Noel e Filipinho se enfrentando aqui. O Noel, que começou a jogar de forma bem mais solta do que foi sua estreia na Liga Brasileira de Sinuquinha, ele que disse que naturalmente isso aconteceria, né, ele vai se acostumando mais com as, com a regra, com a nossa mesa aqui, porque mataria, ele tem colocação, então nem se fale. E teve a infelicidade ali de aquela bola empendurada dentro da boca e ficou de reta para o Filipinho tacar na bola 9 ali. Será que passa essa gaveta aí? Eu acho que está meio estranho, viu? O 11 está interceptando certinho ali, acabou dando sorte, eu não sei se foi já pensando no possível erro, né, porque o certo era ter ele puxado um pouquinho mais para até matar essa bola 3 no fundo, no caso estou falando do Noel. Então, o Filipinho vai ter que jogar no Macê ali, vai passar nessa bola 11, exatamente o que fez o Filipinho. Que perfeição, né? Dá um beijo nessa bola 11 e ela fica naquele jeito, o jogo totalmente armado para o Filipinho chegar antes na bola 8. O jogo do Noel não está tão ruim também, não. É, isso que eu ia falar, 2 para 3 no pano, né, tudo bem que o Noel tem, vai, como se fosse duas bolas meio que coladas ali, né, uma já está morta, mas tudo vai depender agora da buscada dele que ele vai fazer agora. Vamos ver essa busca. E é bom lembrar para o pessoal de casa que está assistindo, olha a colocação dele para essa bola do meio. Se não cai. É, exatamente. Pode só se no cá ganhar a bola 2, né, mas está uma trinuca teoricamente fácil para o Filipinho sair, dependendo do jeito que ele deixar a branca. Olha, deixou bem coladinha. Lembrando, galera, que estamos ao vivo e você pode participar com o Betway, beleza? Betway, nossa patrocinadora master do evento da Copa Mundo da Sinuca, link fixado, primeiro link no chat, você consegue participar com a Betway e fazer as apostas ao vivo. O Filipinho saiu muito bem da sinuca ali, já começamos com tudo, cada um, duas bolas para cada lado que separam eles da bola 8. Quem matar a bola 8 vence a primeira partida, Cominha. E você vê, PH, como é que é o taco forte, né? Ele sai de uma sinuca dando outra, né? O Filipinho saiu da sinuca do Noel já aplicando um prego em cima do Noel. E agora, né, vamos ver como é que o Noel acaba tendo que perder a bola. Vamos ver o Filipinho, ele foi para cima, hein? Com graxa, com graxa, com graxa, com efeitinho. Pegou só o que precisava. A maior dificuldade dessa tacada, além do cara jogar a graxa certa, que já é difícil com tabela, é jogar com a força certa, para realmente não tirar o 11 da boca. É o que o Filipinho fez e olha que tacada do Noel. Deu raula agora, MCC. Tacada de alto nível ali do Noel. Não quis cegar para sair a 15 para o Filipinho já ficar pela 8. Deu uma tacada excepcional ali, ganhando a bola menor e agora ficando pela 3, disputando com o Filipinho. Jogando de igual para igual para o rei da puxadinha. Noel Snooker mostrando o seu talento. Ele que vai na mesma. Ele está confiante demais nessa tacada. Olha que perfeição. Parece que bota com a mão a bola, né? O Noel, né? Brincou. Para 10 mil pessoas ao vivo. Você vê como está jogando solto, né, MCC? Como é que o jogo muda, né? Chegou antes. Antes na bola 8 ali, o Noel. E você vê, o Filipinho foi 3 vezes na mesma tabela ali e só conseguiu executar uma vez. E o Noel acertou 3 vezes seguidas o prego. Interessantíssima essa estatística. É o seguinte, o Noel provavelmente vai dar o primeiro espeto no Filipinho, já que esse 11 está na boca. Qual seria o espeto, galera? O primeiro aperto. Forçando o Filipinho a ter que fazer a primeira defesa. Ele tentou jogar dentro dos bicos. Aí a gente já descobre ali um pouco de como está rolando a mesa, um pouco da descaída. Os jogadores vão decorando também. Toda mesa tem um pouco. E o Filipinho leva esse primeiro aperto, tanto que vai jogar só chegando. Ih, rapaz. Mas aí eu não sei não, hein? Vai para a defesa o Noel. Vai derrubar o Noel? Noel vai para a defesa. Colar esse 8 no meio. Dá a tabela aqui. E subir a branca lá em cima. O Noel que é fortíssimo no jogo de bolinho. Conhece tudo de tabela também, o Noel. E o Filipinho que dispensa a apresentação dos jogadores mais fortes do bolinho do Brasil. Jogando de frente a frente aí com o Baianinho e o Maicon. Praticamente, muitas das vezes, pegando apenas a branca e levando eles para a caçapa. É isso aí. Já estamos com 10 mil audiências, vai subindo com tudo. Vamos compartilhando. A gente quer 30 mil pessoas só hoje. Só hoje. Amanhã, cinquentinha. É, estou querendo esses 50 aí, hein, galera? Vamos ligar aí para a família. Vamos fazer um combinado nós três. Se vocês toparem, para todo mundo que chegar e der o like, der o like aí e avisar a gente pelo Instagram ou pelo chat. Tem que dar o like e avisar a gente. Eu vou sortear alguma coisinha para a galera aí no final da aula. E vai ter sorteio, hein, Mr. Shell? Sorteio. Vou dar um presentinho para a galera que está em casa, mas só. Qual que é a meta de like hoje? Meta de like para hoje, 15 mil likes, sinuqueiros, é o seguinte. Essa defesa, primeira meta, né? Essa defesa é a riscada que deixa oito no meio da mesa, só que a branca ficou colada. Ou seja, ele tinha que ter colado essa oito, essa branca, porque o oito ficou aberto. Que tranquilidade do Filipinho para executar essa defesa branca de um lado, preta do outro. Defesa semi-perfeita e vai o Noel. Colando esse oito de lateral. Saiu muito bem o Noel desse agosto. Um grande jogo, já muito emocionante, nessa primeira partida de quinta Copa Mundo da Sinuca. Com os maiores da Sinuca do Brasil ao vivo. Oito jogadores convidados pelo PH aqui para participar, que são simplesmente os oito fenômenos do momento no Brasil. É a Copa Mundo da Sinuca que vem em caráter invitation, né? Só os convidados aí, os tacos fortíssimos. E lembrando para a galera que é quem faz quatro, hein? Que arroxo que o Noel deu, né? É, eu já olhei para a cara do MC Shell aqui, ele fez aquela cara de, hum, que defesa. E é uma defesa perigosa, que se não pega a força certa, sobra. E forçando o Filipinho fazer uma defesa teoricamente muito simples, né? As defesas contam mais plástica, mais complexa normalmente. E por enquanto o Noel, ele está surpreendendo o Filipinho nas defesas, eu diria. Olha só, essa defesa do Noel, ela é tão caprichosa que o oito cola lá e a branca volta aqui usando um efeito três horas. O Noel a todo momento arrochando o Filipinho e deixando de lonjão. Tudo tabela com tabela. Está dando uma aula aí o Noel, hein? A aula de defesas. A aula de defesas. É o seguinte, os dois vão ter que ter bastante paciência agora. O Noel pode ir para um corte de defesa também. Surpreendeu o Filipinho. Abriu um a zero na cabeça do Curitiba. Pode ir matando e colando o bolão lá. Vai de corte e matando e defendendo. Essa bola chorou. Deu dois biques e não caiu. Deu aquele reboleco ali na Boquilda e não entrou, né? Bom, será que o Filipinho vai para frente agora e vai defender mais uma vez? Mais uma defesinha. Nossa senhora. Falando em defesa plástica, que grande defesa do Filipinho agora. Já aprendi umas defesinhas novas, hein? Não só você, como o pessoal de casa também está assistindo, está curtindo. Vamos que vamos, Sinoqueiros. Vamos compartilhar na live. Pode ser a primeira sobrada do Noel, hein? Porque essa oito não está tão fácil, mas a branca ficou boa para o Filipinho botar a mão na mesa ali. Toda vez que o jogador forte põe a mão na mesa, fica complicado. Ele vai por cima da tabela mesmo. Vai, Filipinho, para roxar isso. E oito! Passou um pau de distância, MC Shell. Vai ficar um tiro bom para o Noel de filo no meio. É, ficou bom para o Noel ali no meio, porém, tem que pôr uma graxinha para bater tabela e não ir para o lado da branca. Vai abrir o placar Noel e Snooker. Nossa senhora. Agora acabou. Zico, MC Shell. E agora, adeus, até perdoa, mas Filipinho não. O que eu vou dizer lá em casa? Essa é a coçadinha da nuvem que diz assim, o que eu vou dizer lá em casa? Passou uma bola muito boa, Noel. Deu para ver que ele agachou meio que sem mirar muito ali. Um a zero para o Filipinho. Deu mole, Noel e Snooker. Deu mole demais. Tinha que caprichar, né? Uma tacada ali que a última bola parece que vira uma melancia. É a bola mais pesada, né? Além da caçapa ficar metade do tamanho, a bola parece que... Verdade, verdade. Retém líquidos. Teve a infelicidade de bater nos bicos e errar ali, sobrou de boca, Filipinho, que não erra bola. Já é difícil errar. Imagina fácil. Perto da boca, já abriu o placar fazendo um a zero para cima do professor Noel. O Noel vai ficar com essa bola um pouco na cabeça e ele tem que tirar isso da cabeça para não prejudicar ali no jogo. Mas ele teve a grande chance de fazer um a zero. Isso muda demais. O placar não é uma série curta quem faz quatro. E é aquilo que eu falei. Se ele ficar com isso na cabeça agora, isso pode afetar durante o jogo todo. Ele é um jogador bastante experiente. Ele vai ficar um pouquinho pensando ali, né? Mas eu creio que ele tem que colocar na cabeça assim. Eu errei, vou caprichar. Na próxima vou melhorar e vou conseguir acertar. É, não pode deixar o Filipinho montar uma casa dentro da cabeça dele, né? Tem que ficar de boa, tem que jogar tranquilo, porque está apresentando um jogo muito diferente do que ele apresentou aqui na semana passada, uns dias atrás. Estamos apenas começando, né? Vou mostrar para o pessoal de casa como que estão as odds com vocês aí, valeu? Então vamos com tudo. Tem presente do MC Shell e agora tem espalha-brasa dele, do Filipinho, rei da puxadinha. Já deu aquela ajeitada ali no bolão? Vamos ver se passou, se a jogada é válida ou não é válida. Beleza. Já reposiciona ali a bola do castigo, a bola 8. O Ricardão, luva de Mickey, nosso árbitro querido, que já vai aí apitando esse primeiro jogo. Vamos ver se o Noel já vai nesse as no meio. Vai pelas bolas menores aí. O Noel já consegue envelopar muito bem esse as aí na meiuca. Tem aí a laranjinha para ele já empurrar. Aqui é a bola de número 3, se não me falha ali. Foi para dentro de novo. Mas olha, o jogo está muito emaranhado ali, né? A 2 está boa, né? Isso, a colocação dele para essa bola 2 foi exata, perfeita. E agora ele vai mexer um pouco nesse jogo. Tem que dar um pouco de sorte também. Quando a gente dá aquela descolada, o jogador, às vezes, conta um pouco com a sorte de onde vão parar as colocações das pelotas. E ele abriu esse 7. Vamos ver como é que está. Agora a situação, ele vai ter que jogar puxando essa bola, 7. Vai mexer nas demais ali. O 4 foi para a boca. Que bola, hein? É, o 6 pode estar passando para o meio de uma forma, um fio bem difícil. Acabou tendo que faltar um pouquinho mais de força para puxar para esse 4. É, mas você vê, né, como é que é o jogo do Taco Forte. Na partida anterior, o Filipinho, né, abriu matando 5 bolas, né? Agora o Noel, né, já matou 4. Ou seja, é muito de igual para igual esse jogo. É realmente decidido no detalhe. Então, olha que take bonito aí, pegando a camisa do Noel. Coisa boa demais. Vamos ver o que o Noel apronta agora. Ele não sentiu confiança de ir na bola 6, não. Deu só um totózinho. Aí, aceitar a punição, mas deixa o Filipinho também sem muita coisa a fazer, né? Vamos ver aí qual é o trabalho que vai ser feito pelo rei da puxadinha nesse momento. Um descoladinho, frappia, nada demais. Isso, ele deixou o jogo dele aberto, né, e deixando a posição encavalada, aquele 4 com o 6 interceptando. Ele pode tentar arriscar um telefone agora no Noel, que fica bem perigoso para estragar todo o jogo dele, né? Então, o Noel sempre vai optar pela jogada mais segura. Eu acredito que deu um fino nessa bola 3 antes. Eu também acho. Tabelli fino no 3. Eles não tiveram dúvidas, né? Não precisou nem chamar a VAR. O Filipinho vai naquela jogada bem malandra, que é só encostando de bola. E é um grande jogo, Sinuqueiros. O Noel teve chance, sim. Ele praticamente venceu na disputa de defesa, né? O Filipinho sobrou antes de abrir 1x0. E agora a situação fica um pouco complicada, força o Noel a ter que empatar essa partida. Senão, um 2x0 começa a ficar cada vez mais difícil de buscar. Esses são só os primeiros movimentos. A gente promete bastante jogo bonito para vocês aqui nesta noite. Não apenas o jogo de Noel e Filipinho. Na sequência, temos Michael e Ariel. Show de mataria. Depois teremos Igor e Jota, um clássico do mesão na mesinha agora. E para finalizar, vai em Nijmauai, moleque, é bom só jogar. Seja noite, Sinuqueiros. A galera de casa vai ganhando com isso, né? A galera de casa é que ganha com isso tudo. Espetáculo maravilhoso. Então não deixe de apoiar quem faz esse espetáculo para vocês. Ou seja, vai lá e deixa o like na transmissão. Chama a galera para assistir. Mesmo que não vá fazer uma fezinha na beta, vai lá e cria sua conta, né? Que já dá uma moral. Vamos ver o que será que o Filipinho vai aprontar agora, MC Shell. Está coçando a cabeça. O que será que o Filipinho anda pensando, né? O jogo realmente está melhor para o Noel agora. Tanto que ele preferiu até colar essa bola 6, já que ele tem essa bola 11 ainda colada ali. E ele colou justamente próximo do 11. Só que nesse take parece que passou o filho do 6 justamente para afinar lá na caçapa, né? MC Shell, estou enxergando demais? É, Noel vai cegar ali de bico e deixar para o Filipinho se virar. Não conseguiu chegar no bico, mas dificultou para o Filipinho dar a tacada ali. Deu a menor que a bola 12. E segue na sequência o Filipinho com a 13, com a 14 e com a 15. E o Noel só com a 6 para chegar na bola 8 primeiro. É, aí não passa mais o fino não. Mas vamos ver, né? Vamos ver se consegue. Depois ir em uma tabela, quem sabe. Mas o problema é que é o Filipinho que joga agora. Será que ele vai jogar lá no fundo, PH? Já pode ir abrindo o 14, colando o 14 e batendo no 6 dele. Que jogado, hein? Bonito a tacada. Que jogado. Não pegou tão bem ali, não deu tanta sorte, porque colou a maior dele, que é a bola 15. E nada besta ali. O Noel já vai entregar o 13 e o 14 e deixar o Filipinho na sinuca. Tem a chance aí o Noel de chegar primeiro aí na bola 8 novamente. Filipinho que vai tentar sair por duas tabelas atrás do 15 aqui e esconder até o 6. Acabou não escondendo o 6 e agora o Noel pode abrir a bola 6 e inclusive dar uma sinuquinha. Dar uma pequena só carambolada aqui na bola 6, não usando a tabela. Aí ele deixa a bola do Felipe interceptada e a 6 aberta. Tem essa opção também o Noel e o snook. Você acha que o Noel está mais pressionado nessa partida? Eu acho que ele está tranquilo ali para jogar e não é uma legal opção o Noel rolar essa bola dele para a boca, porque o Filipinho vai rolar também, então o natural já vai ficar pela bola 8. Então seria mais interessante ele dar uma sinuca, né? Isso, tentar dar uma sinuca que também está difícil. Ele fez um jogado interessante, ele protege a rolada do 15 e deixa 6 aqui na boca. Nossa Senhora, perfeita a tacara do Noel. Que cara foi essa com a Marrox? Pô, eu não acreditei que ele pôs fazer isso, mas olha o Filipinho, quase eu vi uma gaveta ali agora do Filipinho. Nossa, mas a tacara foi perfeita. O Filipinho tira a bola 6 e pica 15 no lugar. Substituição, não é destacada. E agora ficou bem bonzinho para o Noel, né? Quando ele arruma um coelho da cartola, o Filipinho tira um dragão do bordo. Tira um dragão da cartola. Quem não imaginar, cara, é um deleite aí para a galera. Olha isso, é um show de técnico. Que nível de sinuca, né? Olha, essa tacada foi boa do Noel, né? Mantenha as 6 ali mais ou menos morninha e o Filipinho vai na mesma, né? Eu corto na mesma caçapa, é isso? Exatamente. Essa já não pegou tão bem, né? É, aí ficou boa para o Noel, hein? O problema de ir nesse fino aí é que ele abre o 15 da mesma maneira. É, pode dar a fina também dando uma sinuca ali no Filipinho e vai dificultar. Ele vai matando esse 6. Vai matando. Vai matando. Está na pressão de mostrar o serviço ao Noel. Depois que ele passou aquele 8, ele vai com tudo. Passou. E a única sorte dele é que a branca está lá no fundo. Porque o Filipinho vai rolar esse 15 na boquilda. Noel não deveria ter ido matando essa bola. Ele tinha mais opções de chegar na 8 primeiro. Porque se fosse para fazer assim, era melhor ter rolado aquele 6, né? Exatamente. Agora vai ter que cortar o 6 no 15, né? Ou afinar perfeito para os dois tentarem disputar um 8. Ainda é a melhor opção de cortar o 6 no 15. O jogador de Sinucão não gosta de fazer essa tacada porque ele conta um pouco com a sorte. Eles gostam de fazer uma jogada que dependa só da habilidade deles. Só da técnica, né? Só da técnica. Tanto que ele preferiu afinar o 6 aqui e defender a branca. É, mas a gente tem que ver aí, porque Filipinho é bom no fino, né? E aí o 6 ficou muito ruim. Ele não pegou como ele gostaria. Eu acho que ele vai de graça ali o Filipinho. O Filipinho, ele forçou uma graça ali para tentar ficar melhorzinho para o 8. Ou defender o 6. O fato é que ele errou feio esse 15, né? Deu muita chance para o Noel. Vai de novo o Noel tentando matar ali. O que você fez aí, PH? Você mandou espremer mais essas bocas aí, foi? Na verdade é que os jogadores, eles ficam... Olha lá, olha que bonita essa bola. Eles ficam um pouco iludidos às vezes. Eles mesmos ficam um pouco iludidos com o tamanho da caçapa. Eles ficam tentando jogadas que a caçapa não aceita. Essa bola do Filipinho, você vê cair aí com tranquilidade. Parece que é fácil, mas na verdade não. E olha que bonita a tacada do Filipinho. Se quiser um pouco duro. Jogou ali abrindo aquela 8, trazendo a bola branca para perto da caçapa. E dificultando ali para o Noel a posição ali de tacar nessa 6 sem sobrar a bola 8. Acho que o Noel vai ali bater nessa bola 6 e colando o 8 ali. Eu vou pedir um favor para vocês, que estamos com quase 13 mil ao vivo aqui. Ó, dá 50 hoje. Para a gente conseguir, inclusive, reverberar os patrocinadores individuais, os atletas. Olha só o Filipinho que pode abrir 2x0 aí. Você que está cheio de todo o Brasil. Vamos para o tiro do Filipinho no fino. Passou a bola boa, hein? Passou uma bola boa. O Filipinho também não está se jogando confortável com o Noel, não. Marcar os atletas nas redes sociais. Principalmente aí o Instagram lá. Marca lá. Arroba Noel Snooker. Arroba Filipinho. Filipinho oficial. Filipinho oficial. Marca lá o Mundo da Snooker para eles repostarem e saberem que vocês estavam ligadaços aqui no Mundo da Snooker, cheio com a gente. Quando ele chega em casa e vê aquele tanto de notificação no Instagram deles e fala caramba, faz diferença jogar no Mundo da Snooker. Independente de ganhar ou perder, a mídia é muito grande para os atletas e para a exposição das marcas deles. E os atletas também repostam, né? Olha só! Pelo Espírita do Marrocos. Pelo amor de Deus, o que foi isso? Tive que segurar minha boca aqui para não falar um palavrão em rede nacional aqui agora. Pô, não foi não pegar. Pelo amor de Deus, que bola foi essa, amigo? Que bola assustadora. Essa é a famosa mijada para trás. Essa é a clássica, o pino do macaco, que foi denominado pelo nosso árbitro aí. É o famoso pino do macaco. Nosso árbitro sempre refinado, usando aí das melhores das grifes. Essa luva dele que você acha aquela luva de 5 reais? Negativo. É uma luva também importada para não prejudicar as bolinhas e não danificá-las. E a gente viu na última vez, né? Que ele veio com um par de luva novo. Você assistiu o Ricardão? Cada jogo ele faz um novo sorteio para os fãs. Exatamente. Traz lá, ó. É lacrada, né? Eu tive o prazer de ver deslacrando aí a última. E agora é o seguinte. Falando tecnicamente sobre o jogo. Na verdade, estão bem equilibrados, né? No poder de resolução final, no decisivo, o Filipinho está tendo a maior diferença. E é engraçado até porque o Noel é mais experiente, né? Tem mais idade de jogo. Mas o Filipinho, por enquanto, se provando mais frio. Tecnicamente, os dois muito inteligentes no jogo. Taticamente e tecnicamente. Ou seja, um grande jogo. Agora os olhos vão disparar ainda mais para o Noel. Do outro, né? Não é uma zebra, tá ligado? E você vê uma coisa dessas. Vai espalhar a brasa, PH! Vamos para o estouro do que é a terceira partida dessa noite. Filipinho que pode, já nesta, pifar. Nesse momento, pifar na partida o Filipinho. E enquanto o Noel precisa reagir um 2x1. Aí sim o Noel estaria totalmente vivo na parada. Meu microfone tá show, diretor? Tá bonito, né? Como sempre aí. Aquela voz aveludada do PH, né? Aquele filtro Galvão Bueno na voz. Filtro Galvão Bueno. Cara, eu acho assim. Olha a batada de bola, né? Se você, no quem faz 4, abre 3x0, pesa. Mas se você faz o 2x1, você mostra que tá vivo na partida. O jogo tá vivo, tá vivo. Era melhor, claro, entre escolher 2x0. Lógico que 1x1 iria salvar bastante a partida. Depois você passar um bola 8 importante. Mas o Noel, ele tá mostrando que tem muita mataria, assim. Olha só, quase mata o 9, quase impossível. Mas se você for lembrar também, esse lance de passar o bola 8, o Filipinho, no primeiro jogo, teve a oportunidade de abrir o placar. Porque o Noel deu uma jogada que abriu um pouco ali o 8. O Filipinho errou. Rebolou na boca. Aí o Noel teve aquela oportunidade no meio e acabou errando também. É, o Noel, o problema dele é que ele teve as melhores chances de encaixar para o 8. É verdade. Tanto naquele corte defensivo do meio que rebolou. Verdade. E na última. E quando o Filipinho teve, ele fez o serviço, que a gente costuma dizer. Isso faz diferença pro placar total? Vamos descobrir na sequência. O Noel que tem muita experiência, não é qualquer jogadorzinho. Ele é um jogadorzão. Então, ele já está preparando o seu psicológico aí pra fazer um 2x1, se não que eles. É, o que a galera de casa também, galera de Curitiba, a galera que acompanha o canal Noel Snooker, está na torcida aí. E o chat, tem a enquete lá, pede pessoal. Tem a enquete? Então, galera, vamos na enquete do chat aí. E votem pra quem vocês acham que vai ser o vencedor desse grande confronto aí. Filipinho, o rei da puxadinha, o Noel Snooker, o nosso professor Noel. É de graça aí vocês votarem, tá, galerinha? Assim como o like. E fez sinal de totalmente insatisfeito com a tacada que deu o Filipinho. Deu tabela na bola do Noel e empurrou pra boca ali. As bolas que estão maiores, né? As bolas listradas. Ou seja, Noel Snooker, grandes chances nessa partida aí que está melhor pra ele de fazer um 2x1. Claro que ainda tem bastante jogo pra chegar no 8, mas o jogo do Noel está bem superior no momento. O Filipinho já quer, com todo o prazer do mundo, estragá-lo. É, porque assim, não é uma bola qualquer, né? Era a bola de maior valor. Nossa, assim, ó. Segunda tacada de azar do Filipinho no jogo, tá? Ele joga dando... Foi duas diretas, justamente pra sair o 11. E o 10 e o 14 foram pra boca. Agora o... E a maior do Noel, né? O Noel pode acertar um fino desse 13 na boca também. Eu acho que está passando um fino na boca oposta aqui, tá vendo? E aí o Noel teria as duas bolas na boca. Será que eu estou enxergando demais? Não, está enxergando isso aí mesmo, PH. O Filipinho tinha que mandar aí botar o pé de molho no sal grosso agora, porque essa agora foi braba, né? Botou uma na Boquilda, foi tirar ela, matou e ainda botou a outra, né? É, está um pouco difícil pro Filipinho ali, essa partida. Noel com a chance de... Verdade. Chegar novamente primeiro na bola 8 e vamos ver aí como que o Noel vai executar. Jogou de tabela dando a menor pro Filipinho. É, ele preferiu deixar aquela branca lá em cima. Coladinha, porque qualquer vacilo do Filipinho, a 13 dele passa pras duas caçapas aqui do fundo. Quer pegar cozido, eu diria. Cozido e temperado, né? Cozido e temperado. E assadinho. Alegria demais. Vamos ver aí o Filipinho, o que ele faz. Deu aquela tabelada, já rolou ali o 4 pra boca. Já fica ali numa posição que facilmente, se o Noel escorregar, ele consegue dar uma trancada aí nessa... Na partida não, né? Mas nas bolas dele, né? Pra poder partir pra dentro do 8. Olha isso, o Noel. Ele tá mais solto. O PH, a cada partida ele se solta mais, bicho. Ele tá indo bastante pra dentro. O problema é algumas falhas em momentos que não pode falhar. Ele tá sentindo, ele tá sentindo um pouco do jogo. Mesmo jogando mais solto, porque um placar de 2x0 é um placar que já dá um pensamento meio assim no psicológico do jogador. Porém, estamos falando de Noel Rodrigues, o nosso grande campeão, que já vai ali pra bola 13, se matar, já pega 14 cozido e pode chegar primeiro na bola 8. Que graxa é essa, Noel? Ele foi já mexendo no 8. Agora é aquela tabela levando, né? E ele sabe muito bem fazer essa jogada que ele ensina no canal. O controle dele é sem dúvidas excepcional. Ele tem dúvida... Sempre nessa hora o jogador forte tem a dúvida. Eu vou simples e empurro o 8? Ou já vou tentando descolar e posso ficar ruim pra empurrar o 8? Eu acredito que já vai o Noel matando e me levando o 8 pra boca ali. Olha só a técnica do Noel Snooker. Pode fazer um 2x1, tirar um peso enorme das costas. Vamos pro jogar, sinuqueiros. Olha a fila do Noel! Que pescada, meu sinuqueiro! Arranca aplausos da galera ali, o Noel. Com toda a técnica e tranquilidade. Noel Snooker reage no placar 2x1. Que jogaço! Esse merece o like? Eu pergunto pra vocês dois. Se você estivesse em casa, tranquilo, você daria o like? Eu não só daria like. Como eu ia lá acordar a minha mãe no quarto agora e ia mandar ela dar like também. Logo a mãe? Ia roubar o celular da minha avó e ia lá no YouTube dar like também. Like, like, like. Inclusive a galera de casa pode pegar essa dica do comão, hein? Vai lá, pega o celular da galera de casa, chama no like que vai dar aquela moral pra galera, né? Mas que bola, né? O Noel não tá pra brincadeira. O jogo dele tá soltando. Já mete o 2x1 agora aí. Agora o psicológico já dá aquela melhorada, né? Já dá aquela respirada. Foge de um 3x0 ali do adversário tapifado e ficar por 4 match points. E agora tem a chance o Noel aí de fazer o 2x2. E eu queria agradecer todo mundo lá, Larissa, as irmãs Vieiras aí, nossos administradores, sempre curtindo a sinuca, todos os passadores aí, um abraço, o pessoal que tá curtindo, Wesley, a Dilson, Abda, o pessoal do chat, Grande Urso, todo mundo curtindo aí, já estamos com mais de 3 mil. Vamos chegar a 20 mil ainda nessa partida, meus sinuqueiros, vamos que vamos, vamos rasgando o like, vamos compartilhando. Estamos rumo a 5 mil likes, temos 3.500. Vamos bater a primeira meta de 5 mil likes, tá tranquilo, merece demais. A gente tem aí uma equipe grande pra trazer pra vocês a melhor, melhor das matarias de todas. E estamos com o odd já atualizado pra vocês, já tá chegando o odd diretamente de Londres pra vocês, ligadaça. Temos em highlights, enquanto isso, como é que tá aí, o que a gente tem pra poder mostrar pro pessoal, porque assim, temos um jogo totalmente diferente agora, que poderia ser um 3x0 já semi-impulsivo de virada, 2x1, o Noel tá totalmente dentro do jogo, podendo levar um, fazer um 2x2 agora. 2x1 agora é quase 0x0. É, tá tudo certo, tá tudo empatado. Porque estamos falando de dois monstros, mas enquanto a gente te espiara, passou os 30 segundos e vamos pro jogo, galerinha. Vamos pro jogo, sinuqueiros, show de bola. E esqueça tudo isso daqui pra você que acha que é sorte em casa, que nada, são dias de ensaio pra que isso tudo possa acontecer. E eu diria uma coisa, nunca foi sorte, sempre foi Deus. Bom demais. E agora é a seguinte, aquela mesma situação. O Filipinho pode pifar na parada, ou o Noel pode levar uma grande dificuldade, um 2x2 já seria, o peso já inverteria pro lado do Filipinho, na minha opinião, porque quem tem compromisso maior de vencer, seria o Filipinho por estar sempre jogando na mesinha e ser o atual campeão da Liga Brasileira de Sinuquinha. Atual campeão, não. Atual bi-campeão. Bi-campeão. Se ele vencer, seria três torneios dos mais pesados do Brasil seguidos. Sem contar que ele já tem um campeonato aqui da Copa Mundo da Sinuca, né? Que a gente tava junto. Foi a primeira vez que nós se unimos. É mesmo. Trigo parada dura aqui, ó. E o Carequinha foi convertendo fã a fã até chegar hoje. Cheguei aí com todo mundo querendo me matar, PH. Eu andava na rua, entendeu? Tacava um cupcake em cima de mim, entendeu? Eu tacava uma casca de banana pra eu escorregar, PH. Hoje em dia eu tô dando abraço, tô tirando foto, a galera tá naquela alegria. Sabe o que você tem que fazer com a gente? De verdade mesmo, o MC Show vai concordar. Pega um dia, se eu tiver de boa fim de semana, eu sei que é difícil, sabe, dar bem corrida. Vai num evento de sinuca com a gente. Ah, eu adoro. Aí você vai sentir o calor da galera pessoalmente. Eu tô na pilha de rio. Quantas fotos que a gente tirou nos eventos da MC Show. Gosto de dividir de estar com a galera. Vai ficar doido pra te conhecer. Já tem fã comentando nos eventos que eu vou, sobre você. Então o pessoal quer te conhecer. Vou lá e eu vou dar surra neles na sinuca. Foi lá em Goiânia, eu acho que eu fui assistindo no evento lá próximo. E aí o pessoal, e o carequinha? E o carequinha? É da hora. Vamos junto, clã. Pô, vocês fazem esse careca feliz aqui. E eu tô sentindo falta de um bordão seu com a minha. Qual? Que é nessa bola assim que ele vai na... Ah, ali? Que é da envelopada? O que que é? Ele foi e matou na meiuca. Ah, na meiuca, né, MC Show? É verdade. E vamos pro jogo agora. A meiuca é aquela bola difícil, né? Eu queria mandar um alô pro Veveco, né? Veveco, nosso produtor técnico. Joga nas onze aqui, na verdade, o Veveco, né? Não sei por que lembrei dele de repente. Saudade, eu acho. Veveco, mas pros íntimos, é Veveco. Depois eu te explico o porquê, PH. Não dá pra explicar aqui na transmissão. Ao vivo não pode. Não pode, né? Tá certo. Vamos pro jogo, então? Vamos pro jogo. Vamos pro jogo, narrar esse grande jogaço de Filipinho e Noel. Filipinho que já vai jogando por tabela pra abrir o 13. E também o 10 ficou aberto, né? Passando, obviamente, apenas o 13. Vai ficar um jogo tático esse que não foi um estouro tão eficiente assim do Noel Snooker. Lembrando que no jogo aqui, se estourar em Caçapá, já é válido a bola. A bola que você encaçapou. Se você estourar em Caçapá uma de cada, aí sim o jogador vai poder ficar na escolha e continuar atacada. E o que ele encaçapar vai valer. Muito bem colocado aí, PH. Lembrando aí que o Noel tá jogando pelas bolas cheias, né? A bola de menor valor. E o Filipinho vai nas listradas, vai nas bolas de maior valor aí do nosso querido Filipinho. Vamos ver o que o Noel apronta. Ele que já envelopou três bolas aí. Tem quatro no pano e o Filipinho nada até agora. O Filipinho que é atualmente o jogador mais forte de campeonatos do Brasil. A gente pode falar isso com toda a segurança. Praticamente todos que ele vai, ele vence. E eu acho que ele decretou isso no último torneio de Liga Brasileira de Sinuquinha, na sua segunda edição. Ele vencendo contra nada mais nada menos Baianinho de Mauá. Que final, hein? Ou seja, ele é assustador. A gente puxou um histórico de vitórias, né? Que nem eu falei pra vocês. Estava bem igualado ele e o Baianinho. E agora, por uma vitória de frente... Acho que tava uma de diferença, né? Do Baianinho pra ele, né? Empatou, na verdade, agora. Empatou na última, né? Isso, empatou. E tem... O Baianinho tem dois títulos de Copa Mundo da Sinuca. E o Filipinho tem um. Porém, o Baianinho não tem nenhum de LBS. E o Filipinho tem dois. Ou seja, o Filipinho atualmente é o maior campeão. Então, a gente vai tendo aquela disputa de títulos, conforme o tempo vai passando, ao estilo Champions League. Coisa boa. Filipinho, mesmo tendo pouca idade, PH, você acredita que, sem dúvidas, esse é o auge da carreira dele? Sem dúvidas. Eu acho que, assim como no futebol, o jogador atinge um auge ali, aos seus 27, 28. Acho que na Sinuca é a mesma coisa. A diferença é que o cara consegue perdurar por mais tempo e ganhar mais malandragem. Mas... E diga-se o Baianinho de Mauá de passagem, né? E eu digo mais, assim. Não só vale a questão da idade, mas vale quanto tempo você joga. Então, às vezes, você tem 33 anos, mas você joga Sinuca há dois anos. Então, você está longe do seu auge ainda. No caso do Filipinho e outras férias que estão aí, jogam desde os 10 anos. Então, apesar de eles serem novos, terem apenas 25 anos, jogam Sinuca há 15 anos. E, como disse o Noel, pelo grande talento, já chegou próximo do seu nível máximo técnico de forma muito rápida. Dito que o talento não só te leva mais além, mas ele te leva mais rápido. Ou seja, o cara que não tem tanto talento, mas se esforça, ele vai conseguir chegar, mas vai demorar um bom tempo, né? Um tempinho a mais. Cada um no seu tempo da Sinuca. O treinamento é muito fundamental, né? Na Sinuca. O MC Chau que está treinando bem pouquinho, né? Eu estou treinando, galera. Inclusive, quero deixar um abraço aí para o nosso amigo Dentão da Praia. Dentão, muito obrigado pelas férias. Estamos juntos, irmão. Aí, no fundo, no close, o Jota, ele que vai enfrentar o Igor Figueiredo, a máquina de matar a bola do Sinucão. Na Arena Filipinho contra Noel Snooker. Noel tomando uma grande decisão agora, jogada importante. Se errar, o Filipinho caçar para só três, só. Está barato, né? Vamos ver. E ele deu direto. Ok, já deu direto na bola do Filipinho. Vai pagar um 11 ou 12, né? É, isso aí. 11 e 12. Segura aí, luva de Mickey. O de Mickey passou uma vasilha na mão ali. É, essa luva aí está precisando tirar um pouco desse talco aí. Não rir não, rapaz. Que o negócio é sério aqui. Uma vasilha na luva. Já viu isso? Vai fazer exame nos outros? Vamos ver. Quem vai fazer exame é o doutor. Doutor Maicon. Aí é o próximo jogo aí que vocês vão ver aí. Ele operando ou não. O Ariel. O Ariel que disse que não quer anestesia. Então vamos ver aí esse jogo. Mas agora a hora é de Filipinho e Noel. O Noel já dá uma encostada ali no 14, PH. Eu achei que você usava a palavra encoxada. Porque o 3 deu uma encoxada no 14. Encoxou. Encoxou legal. A gente pode usar esse termo a partir. Então é sempre bom, né? Se o diretor permitir. O diretor gosta, né? Eu fico emocionado lá embaixo. Quando a gente fala que deu uma encoxada, né? Olha lá. Vamos ver ali, ó. O Noel já bota a linguinha para fora. Está se preparando aí para dar essa tacada maravilhosa. Ele que está com quatro bolas no pano, no Noel. O Filipinho tem uma na boca, mas tem duas coladas, né? Então vamos ver o que vai acontecer. Está pensando bastante ali na sua jogada. Não é uma jogada simples. Ok. Já amplifica ali os seus zagueiros, MC Chau. Agora são dois, marcando. Fechou ali o Filipinho com a bola de maior número dele. Não, na verdade aquela é a 14, né? A 14 é que está presa. É a 15 que está ali já armada, né? Já de boca ali. Mas foi uma tacada inteligente do Noel. Dificultando para o Filipinho mexer naquele 14. O Filipinho vai só abrir no 13 ali. Ficou meio complicada essa parada agora, hein? O Noel fechou ferrolho, como a gente diz, né? Botou ali dois zagueiros. Ficou complicado ali. Mas isso é um problema que o Filipinho vai ter que lidar mais para frente, né? Agora ele vai resolver as outras duas. O jogo estava um pouco superior para o Filipinho. Antei alguns tacadas atrás. O Noel foi marcando, marcando a branca e abrindo um pouco o jogo dele. O que ele não conseguiu abrir, ele jogou para travar realmente aquele 14 ali. Dificultando cada vez mais o jogo do Filipinho. Mas temos aí um jogo totalmente incerto para saber quem vai chegar nessa bola 8 primeiro. Enquanto isso, você vai assistindo ao vivo. 19 horas e 46 minutos. Primeiro dia de Copa Munda Sinucas são apenas dois dias. Amanhã, semifinais e finais. Lembrando para a galera, né, PH? Que não vai ter de novo disputa de terceiro lugar. Porém, o terceiro lugar, ele é alavancado pelo campeão, né? Quem perder para o cara que for o campeão, ele ganha o terceiro lugar. Exatamente. Bem falado aí o Comarrox TV, nosso parceiro. Se quiser marcar a gente lá, daqui a pouquinho vai ter a grande hora do print também para vocês. O pessoal que arrocha lá no print. Obrigado a todo mundo que está acompanhando também pelas redes sociais. O Mundo da Sinuca, MC Shell, NV ou Sinuca de Bico, como a Rox TV. E também, como eu disse, digo novamente. Incentive os atletas a estarem nos campeonatos do Mundo da Sinuca. Como? Seguindo eles, marcando eles. Te assisti lá na Copa, parabéns pelo seu desempenho, parabéns pelo seu jogo. Grande parte dos jogadores, além da premiação ser maravilhosa, vem pela mídia e exposição. Porque realmente é o maior torneio de Sinuca. O meu diretor diz que é um dos maiores do mundo. Porque os grandes torneios lá da gringa não dão essa audiência. É uma visibilidade gigantesca para eles. A força que os brasileiros têm, o amor pela Sinuquinha. E a gente vai estar voando novos voos também ano que vem. Não duvido que tem um monte de gringos assistindo aqui o campeonato do PH. É que eles não falam no chat. Tem. Se você é japonês e não entende em português... Se quiser, a gente fala em inglês. Se você é japonês e não fala em português, comenta aí no chat para a gente. E o PH aqui hoje está mais sério, não gastou nada do inglês ainda. Não mandou um inglês aqui. A gente tem que começar a narrar inglês e entrar a legenda aí, PH. Os homens estão me conhecendo mais que minha mulher já. Daqui a pouco nós mandamos um termo que o meu diretor fala. Menos termos em inglês. Olha lá que situação que ficou agora. Ih, não foi, hein? Ixi. Tentou dar um bico ali, mas faltou feijãozinho. E agora? Não comeu aquele feijão hoje de manhã. Se caiu 15, perde a partir do Noel. Ele vai jogar só encostando. Seria perfeito se encostasse. Seria perfeito se só encostasse. Mas ali já dificultou a sinuca de pico do Felipinho. Mirou jogo de bolinho. Mas olha só, está na sinuca. Não está não, né? Quase. E novamente temos uma disputa pela 8. Olha, um pouco... Jogou perfeito. Achei que ia pegar um pouco de descaída, mas não. Naquela hora acho que o Felipinho errou o fino mesmo. Pegou bem. E já vai na roxa ali o Felipinho, que se ganhar essa partida já pode ficar pifado na série ali. Ficando apenas por um ponto para se classificar, ser o primeiro classificado de amanhã. E do outro lado temos o Noel, que agora vai para a defesa aí. Tem a chance de empatar e dificultar ali para o Felipinho fazendo 2x2. O Noel que nas últimas partidas aí acabou fazendo o Felipinho sobrar antes, né? E quase sobrou. Faltou pouco. Vai ser uma disputa incrível aqui de bolinho. O Felipinho já pode ir para um corte aí perigoso. Esse sim é o corte que sobra. Então ele preferiu defesa. Sabe tudo de defesa, o Felipinho. Vão ser dois craques se enfrentando muitas defesas para você aprender aí. Acaba virando... As pessoas pedem tanto bolinho e, na verdade, a maioria dos jogos se definem em uma bola 8 que vira o bolinho. É verdade. E para quem não sabe, ano que vem tem Rei da Mesa, que vai ser no bolinho. Só que eu inventei, eu e Neemias inventamos uma nova regra do bolinho que vai pirar a cabeça de vocês. É, mas já pode dar spoiler? Pode dar spoiler, meu diretor. Por enquanto, não. Senão eu vou copiar, né? O diretor deve ter ido ao banheiro. É, vamos esperar. Eu vou dar um spoiler para a galera para me sentir como é que é no chat. O que a galera pensa? Eu pensei o seguinte... É, não. Daqui a pouco eu dou spoiler. Que agora o Felipinho já deu uma limpada na frente. Isso quer dizer que ele vai para dentro, PH. Vamos ver. Não, defesão. Defesão. Ali o Felipinho. Parecia que ele ia para frente. Só defesa do Felipinho. Parecia mesmo que ele ia matando essa bola. E um pôr assim, pá, armou, né? Falei, vai com tudo, né? E olha aí, é um show de defesas aí para a galera de casa. Na próxima eu vou contabilizar, igual a gente estava contabilizando. Na Liga Brasileira de Sinuquinha. Vou contabilizar a série de defesas aí. Aí eu não sei não, hein, Miss Schau. O que você acha daí? Essa bola cai, viu? É, essa bola ficou boa, só que ficou muito perigosa. Cai de defesa o Noel. Muito perigosa, perigosa demais. A defesa vai ser... Meira, meu Deus! Olha o Filho que arrumou o Noel, mulher branca, no meio! No! Deus! É muito azar e comemora o Felipinho. Impressionante, tem que comemorar mesmo, porque era um 2x2 e agora o predestinado está pifado. Porque simplesmente, olha a branca que deu o Noel. Ele foi corajoso. Foi pro Filho e aí deu simplesmente 3 tabelas, foi 12. Deu branca no meio. Agora tu pegou uma pergunta de prova aí, né? Se foi 3 ou 2, eu não lembro, porque a emoção foi grande, né, Schau? É um azar. Mas o negócio é que acabou que esse azar pode ter dado força pro Felipinho pra trancar agora. Olha, vamos acompanhar no replay, ó. Olha isso aí, essa foi interessante pegar o replay. 1, 2, 3. Nossa! Que pecado! Olha o árbitro, com uma cara de... Hum, que pecado! É, bom, agora... O que você acha, MC Schau? Agora a gente tem duas... E apitou! É o árbitro! Apitou o árbitro! Vamos! Para a jogada decisiva aqui, do que pode ser a última partida desta primeira etapa aqui da Copa Mundo da Sinuca, desse primeiro jogo, desse grande jogo aqui, simplesmente... É, exatamente. O Noel, que é o rio da limpeza de pele, acabou limpando no momento inapropriado. Ele que... O taco dele está viciado em dar brancas nas videoaulas, né, pra ensinar a limpeza de pele. Comenta um pouco o que seria a limpeza de pele, ou... A limpeza de pele é uma tacada do Noel, que ele executa matando a bola e dando branca, galera. Só que, aqui na Copa Mundo da Sinuca, não tem limpeza de pele, a não ser pra gente aqui, quando vai lá no estúdio, dá aquela limpeza na pele pra aparecer bonitinho aqui e tal. Porque se for na mesa verde, é perdendo na hora. O que acontece é o seguinte, né? Essa limpeza de pele que ele faz, lá nas apresentações dele, é proposital. E essa foi totalmente involuntária. Inclusive, a gente até gravou um vídeo antes ali, tá na história do Noel, que ele pede pra me matar uma bola e dar a limpeza de pele. E eu dei a limpeza de pele com duas tabelas bonitinhas e tal. É triste pro Noel, que desempenhou bem até o momento, né? Se perder, se acabar vindo a perder essa partida, não vai esquecer da branca e da bola 8 no meio. Verdade, porque um 2x2 ali já poderia mudar todo o trajeto e o destino do jogo, né? É justo, mas a gente tem que... Quem vive de passado é museu, né? A gente tem que ir pra frente aí agora. O torcedor do Noel tem que acreditar que é um dos tacos mais fortes que tem na história da sinuca, né? Não estamos falando da sinuquinha. Correto. Na história da sinuca. Então, o torcedor aí do Noel pode acreditar, pode mandar energia positiva pro homem aí, porque ele tá aí, ó. Tá aí preparado, ele não tá abatido, dá pra ver no semblante dele que ele quer jogo. E sabe o que é esse confronto? É um confronto curitibano. É verdade. Os dois lá de Curitiba. Tem alguém aí na live de Curitiba que tiver me dar um salve? Inclusive, o PH estará em Curitiba dia 30. Ó, alô galera de Curitiba. Dia 30 em Curitiba, dia 31 de 10 para Santa Catarina. Vê os fogos lá. Vão demais, hein? Lá em Santa Catarina, tudo assim. Ok. O PH é o nosso viajando aí, né? A informação aleatória, né? Ele que conhece cada canto desse Brasil aí, através da sinuquinha. E olha lá, Filipinho. Ó, mesmo ganhando, Filipinho, ele não tá com cara de uma samiú, não, né? O Filipinho mesmo, 3x1 pra ele. Ele é tão competitivo que a cara dele... Se ele é um atacado, ele fica bravo. Ele é bravo, ele é bravo. Eu gosto demais do jogo dele, eu gosto demais do espírito esportivo dele. Ele quer vencer cada ficha, cada bola. O atacado errado, ele se cobra. Isso é importante pra um campeão continuar desempenhando igual ele continua desempenhando. Acredito que o Filipinho vai ser campeão muitas e muitas e muitas vezes ainda de Copas, de Ligas e do que ele jogar pelo grande espírito vencedor que ele tem, né? Não é o Snooker tá aqui pra tentar frear. Simplesmente o cara que tem a maior sequência de vitórias do momento. Tá imbatível até o momento, né? O Filipinho. O Noel tem essa dura missão. Já caiu contra o Filipinho, que é o rei da LBS. Ele tá jogando muito bem. E eu digo mais, viu? Taticamente o Noel tá vencendo do Filipinho. É, e essa partida... Ele não tá vencendo no poder decisivo, ali. Ok. Mas, taticamente, ele tá vencendo. Tá, tá jogando melhor. Ele tá jogando... Tendo estouros piores, ele consegue equilibrar na tática, por enquanto. Ou seja, mostrando que domina a regra suja o Noel Snooker. Só que essa partida é uma partida que tá um pouco diferente já nesse início. Por quê? Porque a chegada no oito nessa partida pode trazer uma vantagem muito maior do que as outras. Porque o oito já tá descolado. E, ó, o chat foi a loucura, hein? O que tem de Curitibana aqui é brincadeira, hein? Olha aí, ó, a galera de Curitiba. Gabriel Santana, Leandro Antônio, Bruno Pizzi, Guilherme, Leidson Augusto, Alisson Strapsson... Eita, nome difícil. Vou te dar uma dica, ó. Bruno Psy. É os guris. Porque o cara deve ser gay, né? O Fábio Fantasma, que é o meu moderador. Grande Fábio Fantasma, um beijo pra você. Morreu o meu microfone aqui? Morreu, hein? Morreu! Alô, produça! Tá funcionando, Bruno. Só não tá o retorno, então. Isso, é. Só morreu o retorno. Vai com tudo aí. Vamos ver a tacada do Noel. E aquilo, MC Shell, essa partida já tá com o oito descolado de início. O que que isso influencia aí? É, o oito ali tá pertinho da tabela, né? Como é, ele tá descolado ali, porém tá defendido. Então, primeiro eles têm que conseguir executar essas bolas maiores. O Filipinho já acabou não pegando tão bem ali. Deu no bico do meio. E o Noel, por incrível que pareça, ainda continua com o pensamento firme e indo pra cima ali, se destacando bem pra tentar diminuir o placar aí e conseguir chegar perto aí do Filipinho nesse 3x3. Mas primeiro tem que fazer o 3x2 no Noel, né? Tem que acreditar, né? Tem que acreditar até o fim. É, não pode desistir nunca. Porque ele tá jogando muito melhor do que jogou na Liga Brasileira de Sinuquinha. Acredito que mais dois, três torneios ele vai conseguir jogar no seu auge. E vai ficar show de bola. Vai ficar show de bola. Já está show de bola. Que jogaço, né? Ele que parece que veio realmente com uma postura diferente já, né? Uma postura diferente. Então, dando muita dificuldade realmente pro Filipinho, apesar de um 3x1, todas as fichas ele marcou o Filipinho. Tanto na branca, quanto taticamente. E tá vivo no jogo ainda. Como eu disse, assim como aquele 2x1 vivia ele pra um 2x2, um 3x1 pode viver ele pra um 3x3. 3x2, perdão. Então ele precisa bater essa partida. Tem necessidade, porque se o Filipinho bater, jazeu. Nos vemos amanhã, Filipinho. F. F estropa, F chat. Vamos ver, vamos ver o Noel. Que posicionamento. Ó, consegue dar essa envelopada bonita. Faz uma puxada bem bacana aí o Noel. Né? Só que ele ainda não consegue ter uma angulação muito boa nesse 3x. Bom, se bem que ele consegue jogar aqui na da esquerda, né? Aí não dá branca. Ele vai puxando nesse 3x. Ó. Nossa Senhora. Nossa Senhora. Realmente, acabou dando azar, porque ele ia colocar PC8 e ia só rolar. Noel indo pra cima ali, mostrando o sangue de guerreiro pra cima do Filipinho. Esse é o Noel Snooker, galera. Pra quem não conhecia, essa é a fera. Noel Snooker jogando demais. Jogando pra cima do Filipinho. O Filipinho fazendo o cara de que não tá gostando muito bem da partida. O Noel não está respeitando o Filipinho, né? Ele tá indo pra cima, pra dentro mesmo. Tá tendo um belo jogo. Acredito que o placar até não está mostrando a pariedade do jogo, né? Seria um 3x3 se fosse realístico. Justo. Justo. Mas... Não reflete, né? O resultado, né? Isso. Não reflete o resultado, mas o resultado é sempre justo. Sendo que é sempre justo. É justa. E assim, as coisas acontecem, né? Às vezes você dá uma falta de sorte, igual ele deu dando aquela branca, né? Olha lá. Nossa. Tem toda a sinuca. Tá a resposta. Tá a resposta do Reina Pichadinho. Tem toda a sinuca ali, o Noel Snooker. Acabou não pegando tão bem. Deu as duas menores pro Filipinho. E olha a infelicidade que ele teve na tacada. Fica a tosse bem matado. E vai puxando. E vai ficar pro arrocho. Vai virar disputa de bola 8. E é o seguinte. Pressão total pro Noel Snooker. Que precisa. Tem a necessidade de bater esta parada. Ih, mas ó. É a chance. É a chance. É a chance agora, Noel. É a chance de fazer um 3x2 agora, Noel. Depois eu vou querer ver no replay essa bola, viu, meu diretor? Prepara o replay que eu vou querer ver essa bola aí no replay. E aí, nossa, caiu chorada demais. Tá vivo na parada. Não é o Snooker. Que jogo, meus sinuqueiros. Que jogaço. Coisa bonita demais de se ver. Olha lá. Vale até uma escovada na mesa ali, que o nosso Ricardão tá dando aquele trato ali na mesa. Que jogo. Pra você ver que a partida não tá acabada. Tem jogada que a gente fala assim. Passa o pano nessa parada. É, passa a escova. Passa a escova. Passa a escova. Essa cara foi tão boa que passa a escova, Ricardão. Quem sabe a gente consegue um patrocínio de escova aí nas próximas escovas. Ó, uma boa, hein. Começa a dar uma escovada aí com um pouco mais de carinho, Ricardão. O negócio fazendo uma plástica um pouco maior. Que as marcas de escova vão chegar junto aí. Que ninguém quer ficar fora da Copa Mundo da Snooka. A briga é grande. O Felipinho já começa a se preocupar um pouco agora. O que vocês opinam aí? É, o Felipinho tem que ir pra liquidar essa fatura nesta partida. Foi uma excelente pergunta. Porque o Felipinho precisa liquidar agora. Porque um 3x3 a pressão iria totalmente pro Felipinho. Que esteve a todo momento na frente do placar. Né? E escapou de um 2x2 pra aquela branca no meio. Ou seja, um 3x3 a gente veria o Noel mais forte possível. E um Felipinho correndo risco de fraquejar. Então, essa é a partida da vida do Felipinho. E essa é a partida da vida do Noel. Quero ver o chat pra quem vai sua torcida, Sinoquias. Vamos ver então aí. Vamos ver se tem o replayzinho aí da galera. Olha lá o replay. Vamos ver. Não, a outra jogada. Olha, bem matado. A outra jogada. Essa bola faz diferença demais. Por que faz diferença? Porque se ele descola esse 8, azedava o pé do frango. Agora ele quase descolou, olha só. Quase, passou pro lado. Passou pertinho, olha lá. Ali, ó. Se descola ali, o jogo era outro. Exatamente. Talvez, né? É, poderia dar um azar de colar, mas era uma chance grande de ficar aberto esse 8. E agora ele errou o Fino. Errou uma defesa fácil do Felipinho. A branca tava pertinho, não podia ter errado. Essa defesa, ela é riscada demais. Ele tinha que ter no mínimo colada a branca. Bom, é o seguinte, Sinoquias. Eu vou naquele modo clássico pra vocês. Olha só que bonita essa... Vamos pra arena, porque pode ser a última partida deste primeiro jogo da noite. Noel e Felipinho. O Noel que vai buscar uma grande nega ali, um 3x3, seria impressionante pro Noel. E além de botar toda a pressão no Felipinho. E violopou duas ali, agora eu não vi se foi da mesma cor, se foi alternada. É o seguinte, viu? Se o Noel eliminar o Felipinho, teremos uma grande quebra de paradigmas aqui, que já é uma estreia de um cabeça de chave caindo. Verdade. Quando você não começa com cabeça de chave... Verdade. Todas as suas... Na sua história, todas as cabeças de chave sempre passaram na primeira fase. Mas você pegou pesado dessa vez, né, PH? Os cabeças de chave... Não, pô, você botou... Os convidados também é uma força. Pô, pelo amor de Deus, você botou aí os oito caras brabíssimos aí. Então, tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer. Noel, com a sua força máxima, acredito que ele sabe a importância dessa parada. Se bater, a pressão vai pro lado do Felipinho. PH, quando caem duas bolas no estouro diferentes, vai pra escolha? Exatamente. O jogador continua uma tacada e vamos para a escolha. Muito bem pontuada aí pelo MC Shell. Que, assim como o Comim aqui, são arrasadores aqui na nossa transmissão. E comentário junto aqui. A gente fica até emocionado quando a gente se reúne. Muito bom. Quando a gente olha um outro, a gente já sabe que nós vamos fazer histórias na sinuquinha juntos. Together. Com certeza. Isso é legal, que a gente trabalha feliz, né? Alegria. Alegria demais. E vocês puderam ver ali, né, que não veio no detalhe, detalhe da câmera, mas deu pra ver ali o Ricardão, o Luva de Mickey, abrindo a gaveta, né? Ele faz isso que é justamente pra mostrar pro jogador. A Caio é essa e essa. E a última ficha, chegamos a quase 17 mil ao vivo. Já estamos batendo praticamente quase 20, estamos com 15. Agora não vai levar. E é só o primeiro. Só o primeiro jogo, tá? 50 que eu disse, então, tá valendo. Então segura, segura aí, tá? Segura. Hoje bate trintinha. 30 só lá aí. Para jogar sinuquinha, temos para o ímpar, bolinho 4x4, bola 8, disponível para Android OS. Olha aí, o baixo sinuqueiro tá fazendo a sua propaganda no superchat. Coisa linda. Porque a propaganda ficou barata. Vintão, manda mais vintão aí, pô. Manda mais aí que tem propaganda ao vivo. É, e é isso aí, galerinha. Show de bola. Vocês estão colocando aí a torcida de vocês nos comentários. Vale demais sua torcida. Você que é fã do Noel Snooker, ele precisa bater essa, tá? Se não bater, jazeu. Azedou, mais conhecido como azedou o pé da galinhada. Acabou o pé do frango. Nossa, uma galinhada, hein? Nossa, nem jantei ainda. Não vou nem falar disso, porque, né? Nem jantei ainda. Que coisa boa. Bom, a gente olha aí que as bolas de menor número têm duas na boca. A gente tá até mexendo na barriga. Mas enfim, falando em galinhada, não pode se afrangar agora o Noel. Não pode se apequenar, porque é a decisiva pra ele. Ele que, como eu digo, se bater essa, vira o favorito. Porque pressiona demais o Filipinho, que de um 3x1 virar um 3x3 fica complicado. Ele que faz umas jogadas toda hora de corajosas, né? De entregar duas menores. Talvez o Filipinho não estava esperando um jogo desse do Noel. É o Noel que, quem joga mais essa regra suja, é mais os jogadores de sinuquinha. Os jogadores de sinuquinha jogaram muito bem a regra, sem dó de entregar duas menores. Pra um taco forte igual o Filipinho. O Filipinho armou a maior, hein? É, o problema da sequência da tacada foi o Filipinho jogar esse set de forma perfeita, né? Ele armou e armou muito bem. Aí deu azar, viu, o Noel? Muito azar. Ele deu dois bico e a bola foi para trás do 6, que estava cozido pra sobrar esse 11, né? Será que passa? É que daqui não tá dando pra ver se passa. Se passa é apertado. É, ele vai ter que jogar por tabela só chegando lá no 11. Vai ficar complicado. Aí não é o monstro sagrado da sinuca. Ó, passava e passava. Lindo. Linda. É, ele vai ter que entregar essa bola 5. Batando a bola do adversário, né? E ele só que ele tem que esconder essa branca. Porque se o 6 passar, o Filipinho rola, não adianta de nada. Então é complicado demais. É complexo fazer essa jogada de simplesmente entregar a bola 5 ali sem travar essa branca. O banco já tá cozido, ó. Do jeito que ele joga ali, ele mata a 7, a 5 cai e a 9 inibe a jogada direto pro 6. Tem que jogar como se fosse uma seguidinha na branca ali pra esconder. O problema é se ele errar o ângulo, a outra bola até mata do adversário, mas não fica na boca. Acredito que ele seja pensativo ali, em dúvida ainda, porque não é a maior dele, PH. Então corre o risco também de, na sequência, o Filipinho cegar, né? Exatamente. Bem notado pelo MC Shaw. Só cobriu. Só botou o zagueiro. Não passa o 6 pra rolar, como eu disse pra vocês. Passou. Não poderia ter passado, né? Passou, complicou. Olha lá. Porque o Filipinho é simplesmente perfeito nessa tacada. Assim, não perdoou. Pisou no pescoço, eu diria. Com? Com o salto 15, né? É, com o salto alto. Deixou complicado ali pro Noel, que tá jogando ali com o coração. Tá mostrando que é guerreiro, que não se entrega, que vai até o final o Noel Rodrigues. E a galera de casa que ganha com esse grande espetáculo, que já foi ali o Noel Snooker dando a menor, que é a bola 5. E agora, Filipinho? Bom, Filipinho. É difícil ele conseguir mexer naquela bola lá de baixo, né? Vamos ver. Passa ali? Já vai armando o 8. Nossa, ele já vai armando o 8 e dando o 2 menor. Olha a tacada do Filipinho, que já tá com o pé na classificação. O nome disso é regra suja, galera. Ele usa da tática do xadrez ali. Nossa. Usando sacrifícios. Monstro. É, foi monstruosa essa tacada. Que monstruosa. Deixa cegar atrás lá da bola 12, ou realmente usar o 12 pra tirar o 8 aqui. E torcer muito com a sorte. O problema ainda é a branca onde é que ficou, né? Tá colada na tabela, né? É muito difícil. Pode ser. A tacada que pode classificar o Filipinho pra amanhã, simplesmente. Pode ser essa a última tacada do Noel, viu? Bom, vamos lá. O que ele pode fazer? Tentar dar um bico. Tentar jogar a 12 em cima do 8. Pra ele cegar com essa bola branca atrás do 12, tem que ser perfeito. Porque qualquer triscadinha vai sobrar o 7 e o Filipinho vai conseguir trancar. Então ele vai ter que deixar perfeito no bico. E aquela bola 15 dele tá ruim comigo. É, aquela bola ali não tá numa angulação boa pra cair, né? Mas vai tentar o bico. A última tacada do Noel. O problema é que, mesmo que ele acerte o bico, o Felipinho poderia retribuir o bico. Ele tem essa vantagem de retribuir o bico. É, e deixou o Felipinho meio que complicado, porque se não tirar essa bola aí, pode perder também o Felipinho, viu? Executou muito bem o Noel essa tacada. Vai na graxa, hein? Vai numa ser pra eliminar o Noel Snooker. Vai numa ser o Felipinho! É, agora ficou um pouco complicado pro Noel. Vai ter que usar outro macê sem sobrar o 8, né? Porque eu acho que não tá passando direto, não. Tabela e bola branca atrás do 12. Exatamente o que ele vai tentar fazer. Olha, que perfeito! Não tá passando o 8. Vai tomar um bico. Vai tomar um bico lá, lá na extremidade que a gente tá vendo agora oposta. Aquela caçapa que ele vai passar agora. Tá medindo ali o Felipinho. Preferiu, não? Eu acho que ele vai em bola. Vai pra dentro do macê, vai colar esse 8. Tá vendo? Por isso que não foi uma boa tacada, não. Deu chance e o Noel, que tava praticamente perdido no jogo... Ressuscitou. Ressuscitou. Nonou uma tacolada. E descolada também. Uma fênix ressurgindo pro jogo, Noel. Se o Noel fizer essa partida, o chat vai à loucura. 17 mil ao vivo. Te falei, P.H., hoje é 50 mil e amanhã é 75. Meu Deus. Olha lá, biquindo. Não deu bico. Não deu, hein? É, virou jogo de bolinho. Noel mais vivo do que nunca, hein? Falei pra vocês, taticamente o Noel tá conseguindo engolir o Felipinho, viu? E olha que é difícil. Difícil mesmo. O Felipinho é gênio nesse jogo. Realmente. O Felipinho vai arrochando. Ixi, o Felipinho falhou em mais uma defesa. O Felipinho pode ter falhado em mais uma defesa. E o Noel pode levar pra nega. Vai pra fina da nega, o Noel. Vamos ver se ele tá firme nessa bola 8. Lá vai Noel Snooker. Passou a bola, vai sobrar açucarada pro Felipinho. Acabou. É, Noel. Teve a sua chance. Lá vai o Felipinho de Sinooker pra se classificar pra semifinal da Copa Mundo. da Sinooker eliminar o Noel. Felipinho. O rei da puxadinha classificado, mantendo a tradição, viu? Que jogo, senhoras e senhores. Toda cabeça de chave de Copa Mundo da Sinooker passa a primeira fase e teve sua chance, Noel. Ele que realmente... Deu azar num 2x2, poderia ser 2x2, ele acabou sendo 3x1 pro Felipinho. Na branca. Mas realmente, vem pra cá então, meu diretor. Traz pra gente aqui pro trio. Que jogaço, viu? Pra vocês, impôs uma dificuldade tremenda ali. Um 3x3 seria um jogo completamente diferente. Como eu disse pra vocês, iria com uma pressão grande pro Felipinho. Mas o predestinado passa de fase. Ele passa, passa, avança, avança. Vence, vence, Felipinho. Ah, mas assim, a gente pode dizer que, ah, deu uma falta de sorte aqui, né? Deu uma sorte ali. Uma grande verdade é que foi um jogaço, né? Ambos os jogadores, né? Foi um grande jogo. Noel lutou até o final, ele não se entregou, né? E lutou bem, né? Lutou bem. Teve algumas falhas ali no jogo, a infelicidade da branca. Agora também errou uma bola boa. Sentiu a pressão, né? Porque ali poderia levar pro 3x3 e mudar todo o rumo da história, né? Você viu que foi exato também naquele jogo perfeito que o Felipinho fez, né? Que foi de empurrar a 8 pra boca, né? Abrindo mão das bolas do Noel ali, porque o Noel não tinha como ir pro 8. E aí, pô, dá aquele bico e o Noel consegue sair, pô, com perfeição, botando uma sinuca ali atrás quase. E eu tenho a missão lá de entrevistar o jogador. Ih, é verdade, P.H. Eu entrevisto o vencedor ou... Vai nessa. O que foi derrotado. Eu entrevisto o vencedor lá embaixo e o Noel vai comentar com a gente aqui em cima. Pelo menos 3 partidas. Vai lá, que aqui a gente quer. E a galera gosta. Gosta do Noel aqui com a gente. O Noel, o Noel, o Noel, ele dá aula. O Noel, todo mundo comentou, né? Chega pra cá, no NoMata Colada. E agora você vai desenhar junto com a gente. Vou pra missão. Parabéns, Noel. Parabéns, galerinha. Roda o melhor de momentos aí, meu diretor, que a gente quer ver tudo o que aconteceu nessa partida maravilhosa. Tá aí o apanhadão dessa primeira série entre Noel, como diz o MC Shell, Nonô Matacolada, e o nosso rei da puxadinha, Filipinho, atual campeão, bicampeão da Liga Brasileira de Sinuquinha. Ele que também já tem o título aqui da Copa Mundo da Sinuca, Copa Mundo da Sinuca de número 3, né? E vamos ver o que que vai acontecer agora. E já estamos recebendo presença ilustre dele. Nonô Matacolada, MC Shell, no nosso botecão. Ó, pode sentar aí, Noel, pra ficar à vontade aí com a gente, que a gente tá acompanhando os melhores momentos dessa partida clássica. Uma partida, Noel, que você saiu atrás, mas que você tinha total condição de empatar, virar esse jogo aí, né? O que que acabou faltando pra você, Noel? Chegar lá, porque assim, você fez jogadas incríveis. Nesse final, então, parecia que você tava com o jogo perdido. E você conseguiu dar um prego ali no 12. O que que você acha que faltou pra você conseguir sair com essa vitória daqui, Noel? É isso aí, boa noite a todos. Aí mostra que a gente vem se preparando, né? Na qualidade do treinamento nas mesinhas, né? E o jogo foi todo meu, né? Primeira partida, peguei um 8 bem fácil no meio e aquele ditado, quem não faz... Leva. Leva. E eu errei um 8 muito fácil, né? No meio e ele fez 1x0. Aí fez 2x0 uma partida que foi boa pra ele mesmo, né? Mas aí eu consegui chegar lá, né? No topo, digamos assim, mas aí encaçapar uma bola 8. Como eu encaçapei, caí de branca... Nossa, ali foi 2x2. Pra fazer 2x2, aí foi um pecado. Ali foi mesmo. Porque a caçapa do meio é muito dura e eu joguei firme a bola 8. E aí o que que acontece? Aí fiz 3x2 e agora nessa partida que eu errei o 8, fiquei com aquele negócio. Jogo com força? Porque tava praticamente no mesmo ângulo. E pra não cair de branca no meio, acabei ficando com aquilo na cabeça, bati devagar, acabei pegando muito grosso na bola 8 e acabei deixando no canto. Então deveria ter jogado, de repente, firme pra testar realmente a prova real, ver se ia cair branca no meio. Porque é muito difícil cair branca no meio. Mas assim, eu acho que já comecei a mostrar que tô entendendo um pouco mais da regra, porque na primeira participação minha eu tava aí parecendo um bobo, não sabia o que fazer com as bolas. Hoje ainda fiz umas coisinhas aí meio fora do que é o padrão dessa regra, mas eu acho que já consegui mostrar pro pessoal que eu tô chegando, né? Você já demonstrou a malandragem, né? A gente viu você muitas vezes, né, cegando em bola, dando duas do adversário. Você mostrou que é outro Noel já dentro da sinuquinha. E já já a gente vai bater um papo melhor pra entender tudo o que aconteceu, que é um prazer ter você aqui no nosso botecão. Mas agora vamos lá embaixo na arena, que o PH já chegou lá, vamos ver a entrevista com o Filipinho. Daqui a pouco a gente volta aqui pro botecão. Tudo contigo, PH. É, tamo aqui na arena pra falar com a fera. Filipinho de Sinuca, vem pra cá, Filipinho. Você que... Que vitória difícil pra começar, hein? Rapaz, essa daí foi difícil pra caramba. É, entrei frio também no jogo, né? Aí o Noel também, acho que ele entrou frio, teve os erros dele também. Eu também tive meus erros. Mas aí, dei uma sortinha também. Ele foi lá, matou a bola... Um bolão aqui, o bola 8. E deu branca no meio. E... Aquele ditado, né? Jogando bem ou mal, tem que levar uma sortinha, não adianta. Exatamente, né? Ele começou passando um bola 8, teoricamente, fácil. Aí você foi lá e não perdoou. É... Na hora de fazer um 2x2, ele dá a branca, faz um 3x1. Ele brigou, ainda brigou, quase levou pra um 3x3. Mas, como eu disse lá na transmissão, é o predestinado. O Felipinho vai passando, vai passando. E esse foi sufoco, né? É, as primeiras fases, sempre assim. O Felipinho vai passando de trancos e barrancos aí. Mas depois que passa a primeira, aí vai só aumentando o jogo. Agora só aumentando. Mas é isso aí. O Noel aí tá de parabéns, a mesinha também. É... Deixa o seu like, continua a transmissão. Porque a gente vai chamar o próximo jogo já. Que é Michael vs Ariel. Um super jogaço de sinuquinha. Convido vocês a participar desse jogo também. Vota no chat. Brinca lá na beta e com a gente. Lembrando que você participou da tradição aqui, Felipinho. Sempre que a gente coloca cabeça de chave na Copa Mundo da Sinuca, todas as cabeças de chave passam a primeira fase. E você foi lá e cumpriu. Você foi o primeiro. Temos mais três cabeças de chave pra ver se eles vão passar por esse sufoco. Que não é fácil, né? Não é só ser cabeça de chave que o jogo tá cozido, não. O jogo é difícil. É, não. Na verdade, a responsabilidade é maior ainda, eu acho, né? Você sendo cabeça de chave, obrigação de ganhar. Mas, assim, aqui não tem nada moleza. Qualquer um que a gente pegar aqui é dureza. Exatamente pelas provas do Felipinho. A gente vê esse fenômeno amanhã, jogando o grande Sinuca pra buscar mais um título ali que não gosta muito de título. E vamos preparar pro próximo jogo aí, com comentários do Noel. MC Checo Marrocks, qual é o próximo jogaço dessa noite? Aham.